11 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado, esperando por aquele quadro que todos nós adoramos, amamos muito, agora é com você. Porque aqui a gente inventa, a gente dá um jeito de dar prêmios pra você, olha ali, daqui a pouco eu vou conversar com você sobre as nossas cestas ótimas, mas antes disso, vamos ver o rosto do nosso quadro, agora é com você. Roda aí, Cris! E aí, eu acho graça, eu acho graça que o cinegrafista, ele faz que vai, mas não vai, ele faz que vai, mas não vai. E aí, atenção você que tem do outro lado, tô esperando você, esse rosto que você tem aí, arruma alguém pra vir junto com você, trazer aqui no nosso programa e ganhar cesta ótimo. Olha aqui o que você pode ganhar, ó. Vai logo! Cestas ótimas, são 5 modelos, atenção, tem a nossa cesta prêmio no valor de 50 reais, que é essa aqui, são 11 itens, nossa cesta bronze no valor de 65 reais com 14 itens. Tá aqui, ó, cesta prata no valor de 100 reais e tem 17 itens. E a nossa cesta ouro, essa cestona, tem, são 150 reais, tem 27 itens e aqui nessa cesta também tem material de limpeza. Mas a cesta do Chicão é essa cesta, que o Chicão é grandão, parrudo, né, que é a nossa cesta diamante no valor de 170 reais com 26 itens. Cestas ótimas aceitam todos os cartões de crédito, aceita débito e também vale alimentação. Não vem com essa história de nota promissória lá com a cesta ótimo, não. Entrega grátis em qualquer parte de Manaus e podem ser personalizadas. Se você quer mais arroz, mais macarrão, pode pedir a quantidade que você quer dentro do número de itens, que as cestas ótimas adaptam pra você as suas necessidades. 991-880-321, WhatsApp, 984-00-0339, cestas ótimo. Ah, e por falar em cestas ótimo, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, Tá de folga, tá de feriado e tem muita gente indo pros municípios do interior e eu quero saber como é que tá a movimentação na saída da cidade com a Gabriela Moreno. Fala aí, Gabriela. Márcia, a expectativa é que cerca de 50 mil pessoas passem pelas saídas de Manaus neste feriado prolongado, segundo a Açã. Mas aqui na barreira da Avenida Torquato Tapajós, a intensidade deve ser maior por conta do festival da Canção de Itacoatiara. A Açã montou um esquema de fiscalização, é a Operação Semana da Pátria. Vou falar agora com o Eric Edelman, que é supervisor de fiscalizações da Açã. Eric, como que vai funcionar essas fiscalizações? É, a fiscalização ela tá distribuída nos principais pontos de saída da cidade, onde vamos atuar de 6 horas da manhã até as 23 horas, né, pra segurar que o transporte seja com segurança. Quais são as dicas, então, pra quem vai pegar, né, estrada nesse feriado? A orientação é que aqueles que têm interesse no serviço, cheguem com antecedência, procurem estar em posse de seus documentos. Perfeito, muito obrigada, Eric. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Gabriela. 11 horas e 24 minutos. E os motoristas que vão passar próximo ao sambódromo hoje e sexta-feira, tem que ficar atento porque vai mudar ali as ruas, né, as ordens das ruas, por causa dos desfiles cívico e militar. 11h25, vamos ver. Nos arredores do sambódromo, onde vão acontecer os tradicionais desfiles militares, nos dias 5 e 7 de setembro, trânsito alterado. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans vai atuar nos dois dias dos desfiles, com agentes monitorando o trânsito, a entrada e saída de pedestres e também a passagem dos moradores aqui da área do sambódromo. Para cada dia, um esquema de interdição diferente. Avenidas movimentadas, como a Constantino Nery, a Pedro Teixeira e a chamada Avenida do Samba, terão novas rotas. Dia 5, as principais interdições serão na Avenida Pedro Teixeira, entre a rua Francisco Aurelano e Constantino Nery, a Lores Cordovil, entre o SPA da Alvorada e também entre a Constantino Nery, e a Alameda do Samba e Belmiro Vianês. Dia 5, estaremos com 38 agentes de trânsito no perímetro para garantir um pouco mais da segurança de todos. No dia 7, a interdição se dará às 5 horas da manhã, na Constantino Nery, nos dois sentidos da Constantino Nery, entre o Viaduto de Flores e a rua Pará. Também uma outra interdição na Lores Cordovil, em toda a sua extensão, desde o SPA da Alvorada até a Constantino Nery, Pedro Teixeira, Alameda do Samba e Belmiro Vianês. Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 mil pessoas devem prestigiar os dois dias de desfiles no Sambódromo de Manaus. Quem está de... não é o Tadeu? Não é o Tadeu que é para chamar? 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Tem gente que vai comemorar, está de folga, está fazendo aí em casa seu almoço especial, daqui a pouco a Ed vai ensinar um prato para a gente também. Mas lá em Parintins não tem ninguém comemorando não. Não, fica ligado que não tem ninguém comemorando não, que tem manifestação lá em Parintins, Tadeu de Souza, que está lá na manifestação, traz as informações para a gente aqui na tela, Tadeu. Amigos do Agora, nós acompanhamos na manhã de hoje a concentração para a manifestação dos professores professores da rede estadual de ensino, que estão cobrando transparência do governo do Estado. Professores querem saber onde estão 379 milhões de reais que está na conta da Seduc, aonde está esse dinheiro, onde foi aplicado, é o dinheiro do Fundeb. Olha aqui, você confere nas imagens de Zé Alpimentel, Fundeb, educação de luto por dignidade e valorização, transparência já. Governo diz que leva a sério o gasto do dinheiro público, por que não há transparência com o do Fundeb? Outra faixa, outro cartaz, governador acaba com o sonho de servidores e educação ocultando o dinheiro do Fundeb. Exigimos transparência já, transparência na prestação de contas do Fundeb. Olha, aqui está o professor Rony Barros. Professor, categoria pronta para mais uma vez cobrar do governo o respeito com a educação? Exatamente, Dadeu, nós aqui de Parintins e mais 30 municípios estão mobilizados neste dia pedindo transparência nos recursos do Fundeb. São 1 bilhão e 68 milhões até julho na folha de faturamento. E na realidade se diz que tem 379 que está na obscuridade, que nós não sabemos. E hoje nas ruas nós estamos pedindo. Nunca mais será de uma forma obscura. Nós queremos transparência nos recursos do Fundeb. Aqui está a presidente do sindicato, a professora Arineide Tavares, que se uniu aqui aos colegas da rede estadual de ensino. Exatamente, nós somos uma categoria de sistemas diferentes, mas uma categoria. E o Fundeb não é só dos professores do Estado também. Nós também somos beneficiados e também queremos transparência. Porque assim como o Estado deve colocar isso às claras a todos os servidores, os municípios também. E isso nós também estamos exigindo para o nosso município de Parintins. Mais detalhes da manifestação dos professores, vamos mostrar logo mais no Jornal em Tempo. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A gente fica acompanhando também para poder pegar, afinal de contas, essa prestação de contas e saber o que está acontecendo. Que é Recurso Federal. E Recurso Federal é Tribunal de Contas da União, hein? 11 horas e 29 minutos. Hoje é feriado. Tem gente que está em casa, está descansada. Acordou mais tarde um pouquinho. Tem mais tempo para fazer a comida do pessoal que está em casa. E eu tenho uma dica para você no nosso quadro Menor Saudável de hoje. Roda aí. Porque lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, não tem folga, não tem feriado. É o dia que mais movimenta, porque está todo mundo com a família lá, né, Ed? Isso mesmo. Bom dia a vocês. Bom dia, Márcia. E hoje nós vamos trazer uma receitinha lá do Ed Sabor Natural, viu? Para você aprender a fazer aí na sua casa. É uma farofa de cuscuz com banana, mas você também pode estar mudando o ingrediente, viu? A gente está usando hoje a banana, mas você pode estar usando castanhas, que também fica super nutritivo. Lembrando você que tem do outro lado, porque a gente também está sorteando hoje no nosso agora premiado dois vale-almoços lá para o Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, para você curtir. Porque na sexta-feira, que também é feriado, vai estar aberto lá, né, Ed? Sim, vai estar sim. Então você que tem vontade de conhecer o restaurante, o Ed Sabor Natural, você pode, então, estar indo lá com a sua família e com certeza você vai se surpreender com as delícias vegetarianas. Enquanto a gente vai fazer a receita, a gente vai ligando para participar do nosso agora premiado, que no final da receita a gente já liga para você. Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vamos começar. Vamos lá, então, gente, fazer a receitinha. Nós vamos precisar, Márcia, de azeite, tá, gente? Deixa eu ligar aqui, que eu não tinha ligado. Vamos aqui precisar do azeite. Gente, é uma farofa normal, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o cuscuz, tá? Aqui o cuscuz. Aqui já está pronto, aqui o cuscuz, você vai fazer em carne. Fazer, misturar com a água e sal só. Isso, mistura com a água, sal e aí você prepara o cuscuz, tá? Sem nada disso. Esmigalha ele todinho para ficar assim farofinho. Isso, depois disso, esmigalha todinho, né, com gato e ele vai virar uma farofinha. Aí nós vamos temperar esse cuscuz agora. Nós vamos precisar do azeite aqui na frigideira, tá? E é uma farofa normal, igualzinha a outra. Só que esse aqui, né, não é com farinha de macaxeira. É farinha de milho. Ou nem farinha de mandioca, é farinha de milho, tá bom? E aí nós vamos então colocar agora cebola. Vamos colocar cebola, Márcia gosta muito de cebola. Não precisa economizar na cebola não, porque eu não sou nem alérgica. E aí a gente coloca um pouquinho de alho, ó, um pouquinho de alho, tá? E nós vamos deixar agora refogar bem esse temperinho aqui, tá? Que é a base da nossa farofa, como é de outra farofa tradicional, tá bom? A gente come essa farofa com o quê, Ed? Olha, pode comer essa farofa com bife, né, com filé de frango. Normalmente lá a gente coloca filé de soja e come, né, ou pode comer também com outro tipo de comida. Não tem problema. Lembrando que milho tem propriedades muito... Assim, a farofa de mandioca, ela é muito saudável também, não tem aquela história do glúten e tal, né? Mas o milho, ele tem substâncias antioxidantes, ele tem proteína, é um alto índice de proteína. Pra quem não come nada, né, de origem animal. Ou pra quem come e quiser complementar a alimentação com um alimento bem nutritivo, você pode escolher o milho e aí você vai misturando. A Ed sempre coloca o alho, a cebola, aí tem cebolinha aqui, mas você pode colocar também cheiro verde. Pode colocar cheiro verde. Salsinha. É opcional, né, o que a pessoa gosta de comer em casa, tá? Eu vou pôr um pouquinho de sal, eu tô usando aqui o sal do Himalaia, tá? Porque eu já tenho um pouquinho de sal aqui no nosso cuscuz. E agora, Márcia, eu vou estar colocando aqui a banana, que eu já fritei, já tá... Essa banana é banana madura mesmo ou ela tem que estar um pouco verde, já que ela vai ser usada numa receita salgada? Ela é uma banana meio madura mesmo, porque essa farofa é um agridoce, tá? É pacovã essa banana. É pacovã, né? Banana pacovã, tá? Mas você, como eu falei, pode utilizar uma banana também prato. O que você gosta, você pode estar utilizando aí na farofinha, tá, gente? E se você quiser uma versão light, você pode assar a banana. Pode assar a banana. Depois corta a quadradinha e mistura. Tá? Fica deliciosa. Aqui nós vamos colocar um pouquinho de curva, que é anti-inflamatório, até que é o açafrão. E ela fica mais amarelinha ainda o nosso milho. Nossa farinha de milho. Vai ficar bonito porque a gente come com os olhos também. Isso. E ela é super anti-inflamatória também, antioxidante, super rica em vitaminas. E aí nós vamos agora colocar nossa farofa. Não vou fazer muito, Márcia, porque eu já trouxe uma pronta. E aí, gente, né? Às vezes você não pode comprar uma farinha, eu vejo que o cuscuz é até mais em conta, né, Márcia? E eu gosto muito de cuscuz, né? Em casa sempre tem cuscuz. Aí eu recheio o cuscuz com queijo e tal. Você pode botar um queijinho com alho também aí, não pode? Pode. Do jeito que você gostar, fica a seu critério aí a sua farofinha, tá, gente? Então, às vezes você não tem como comprar uma farinha, né, que é um pouquinho mais cara, o cuscuz é bem mais em conta. Bem mais em conta. Aí faz essa farofinha. Às vezes tem pessoas que ganham cesta, mas é básica, aí já vem com cuscuz. Tem o flocão. Às vezes não sabe o que fazer com o flocão. Ah, se eu não souber o que fazer com o seu flocão, eu posso deixar aqui na portaria da TV porque eu saberei o que fazer com o seu flocão. Não se preocupa. Que às vezes só usamos pra cuscuz, né, mas isso aqui dá pra fazer também outra coisa. Aí finalizamos aqui então com a nossa cebolinha. Hum, adoro cebolinha. Finalizamos aqui com a nossa cebolinha e a nossa farofinha então está pronta, tá? Super gostosa. Você pode estar comendo aí com arroz, com feijão, tá? Pode estar comendo com peixe, né, quem come peixe. Hum, quem come peixe também pode... Quem come carne não é de tapovido, quem come carne pode botar uma carninha seca, ou jabazinha, que também fica gostoso. Tu ouviu, Carlinhos? Eu ouvi. Coloca o jabá, coloca o queijo coalho, hum, com todos esses ingredientes, com a cebolinha e tudo, aí você vai usando a criatividade, né? Isso mesmo. Aquele café, até com café, né, Carninho? Fica com... Ô, cafezinho. Então, olha, já está pronta, gente, a nossa farofa, super fácil de fazer, como eu falei pra vocês, agora a Márcia vai provar essa demais. Eu acho que não vai dar tempo. Dá pra provar, diretor? Dá pra provar, diretor, a farofa? Sem colher, não, né? Tem. Me dá essa, me dá aí a colher. Tem colher aqui pra você. O que é um... Eu já conheço esse gosto. Deixa eu ver se esse aqui tá diferente. Porque eu gosto assim, eu já gosto bastante banana. Porque eu sou... Tem tão bem, cara. Olha o olho, olha isso. Olha o olho de Carlinhos pra cima de farofa de Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ai, que delícia. Que delícia. Olha eu escolhendo, selecionando aqui. Deixa eu ver se dá a bola. Normalmente as pessoas gostam mesmo bastante da banana, porque ela faz uma diferença nessa farofa. Eu acho. Diretor, a ligação do Agora Premiado tá pronta? Vou comer só um pedacinho aqui, só pra não dizer que eu fiz despeita pra Ed. Ed, vem pra cá, cozinha. Aham. Antes de eu comer. Ah, olha gente, você que tá aí do outro lado, a gente tá esperando aqui, a gente vai tentar fazer aqui a nossa ligação, mas eu vou dar uma mastigada e já vou avisar pra você que daqui a pouco a gente vai mostrar pra você agora o programa de internacionalização do currículo pra estudantes do ensino médio e fundamental, o que todo pai devia sonhar pros filhos, fazer com que eles tenham uma educação fora do país, porque abre a visão, tem contato com outras culturas. E esse projeto foi lançado em uma escola aqui em Manaus, é a formação de dois diplomas. Já pensou? Diploma brasileiro e americano já sai, ó, disparado na frente, porque já tem um idioma inclusive. Vamos acompanhar a Ed, vai ficar aqui assistindo comigo, enquanto isso eu vou comer. Roda pra mim! A apresentação começou com o projeto Leave the Language at Sécculo, o LLS. Crianças da primeira infância interagem e aprendem de forma divertida o inglês. É um programa de ambientalização da língua inglesa nos ambientes extra-classe dos alunos e também nas atividades regulares deles. Nas atividades regulares, sem tirar o foco do professor, nós contribuímos, nós colaboramos, incrementamos a aula do professor só que na língua inglesa. Já o programa de internacionalização curricular vai ser aplicado a estudantes do ensino fundamental e médio do Colégio Sécculo, uma parceria com a AHS Educacional. O Colégio Sécculo, então, implanta dois dos programas da University of Missouri, o Middle School Global Leaders para alunos de 6º, 7º e 8º ano do fundamental e o High School Diploma Program para alunos de ensino médio. E esses alunos vão ter, ao final do 3º ano, uma dupla titulação, tendo o seu diploma brasileiro e o diploma oficial de conclusão do ensino médio americano. O programa vai oportunizar aos estudantes a formação dos diplomas brasileiro e americano. É um grande passo oferecer aos nossos alunos e os pais essa oportunidade dos alunos cursarem um currículo internacional. Então, a escola vem aí com muita ousadia, porque é todo um trabalho pensado, já tem mais de um ano, né? E aí, estamos hoje entregando para a sociedade esse grande projeto. Quem dera se todo pai conseguisse dar essa oportunidade para os filhos, você emergir dentro de uma cultura estrangeira, essa cultura não precisa ser necessariamente americana, mas é extremamente importante que os pais tenham essa possibilidade de fazer com que os filhos vejam o mundo com outros olhos, vivam o mundo e não só vivam a cultura que eles nasceram. 11 horas e 39 minutos, tá pronta a Ed já, tá pronto ali o nosso agora premiado? Eu vou voltar pra lá, minha gente, que eu vou fazer o nosso agora premiado, não diga lô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, já sumiu tudo, né? Já. Agora premiado no ar! A gente já vai incrementar o nosso almoço, porque hoje tá todo mundo de plantão, vai todo mundo comer essa farofa com o que a gente pediu ali, viu? 11 horas e 39 minutos, não diga lô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, a gente vai lá pra Alvorada, quem diz alô, obviamente, é a Ed, vai aí. Alô? 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 Ed, sabor natural, lugar de comida saudável. Errou! Eu tô esperando a aprovação da diretoria, porque a gente fica aqui olhando pra aqui esperando a aprovação da diretoria, errou. Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Tem que treinar antes, se não chegar na hora, ficar nervosa, erra mesmo. 11 horas e 40 minutos, já tem outra ligação na linha? Ed, sabor, olha aqui ó, cola. Aqui a cola, ó. Olha a cola. Vou levantar aqui um pouquinho pra ajudar. Olha a cola. Olha a cola. Baixa, baixa, baixa. Tá vendo? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Tá no telefone, atenção, Ed, que vai dizer alô. Vai, Ed, diz alô. Alô? Alô? Ei, tem alguém na linha aí? Ei, menina. É, Ed, sabor. Fala, menina, fala. Vai, pronta a ligação, demorou demais. Tem que falar comigo só pelo telefone. Vamos pro Jorge Teixeira, alô? Eu tô fazendo a ligação, demorou demais. Eu tô fazendo o que? Eu tô fazendo o que? Vou fazer o que, alô? É, 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 é. O que 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 ela disse? Eu acho que você não ganhou o quê que nem entendeu. Eu acho que você não ganhou o quê que nem me deu. 11 horas e 41 minutos, vamos pro Itamar, meu gente. O que 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 aconteceu com esse povo? Dá todo mundo de foca sem pensar direito hoje. Tchau, tchau.